Olá seja bem-vindo ao curso de mixagem e masterização na prática hoje a gente vai falar um pouquinho de reverb em vocais tão importante né o reverb vocal é muito importante para colar o vocal na música tá principalmente para você tornar a música mais profissional e vocal ficar mais colado na música tá o reverb também é muito usado em música ao vivo né como efeito também tá então é muito importante reverb para vocal seja bem-vindo você que é novo já se inscreve no canal ative seu sininho deixa seu like compartilha aqui embaixo tem a playlist do curso completo de mixagem e masterização muita coisa em português nova que você não encontra na internet ainda estou trazendo neste curso para vocês tá então já ativa seu sininho deixa like que a gente vai amanhã continua o curso seja recebe em primeira mão então ela para a tela falar um pouquinho de reverb em vocais vamos lá legal para isso eu vou voltar à música inicial tá que a gente tem vou só tocar um pouquinho é a gente já vocal aplicou o equalizador no compressor tá nos outros vídeos tá e agora e tem um violão tocando junto ainda o violão tá bem básico tá sem verba ainda tá mas vamos lá é olhar este vocal aqui então vou tocar um pedacinho já com o violão depois a gente vai ver só o vocal beleza a noite não tem fim 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 a noite me chama pra rua a vida não para a vida não para pego o meu carro e saio para te encontrar aonde está você legal então a gente vê esse e esse vocal foi gravado em estúdio tá numa sala tratada acusticamente tá com um equalizador aqui tá passando por um equalizador tá e tá passando por esse compressor aqui legal é aqui tem até um é só voltar só checar aqui tudo tá tem essa equalização tá no vocal e esse compressor aqui então eu só tô desabilitando qualquer item adicional perfeito vamos lá só ouvir de novo a noite não tem fim a noite me chama pra rua a vida não para tá e esse vocal tá seco bem seco tá porque foi gravado em estúdio então tá vocal seco para adicionar reverb primeiro em auxiliar ok então a gente vai criar um bus novo aqui ó tá um barramento eu vou adicionar um barramento estéreo tá então novo barramento estéreo para esse reverb ok tá o reverb ele vai nos dar cola na música perfeito ele vai nos dar ambiência na música então a gente quer que tenha um ambiente uma sala né então por isso barramento estéreo ok ok perfeito tem depois eu vou trazer mais técnicas de reverb existem possibilidades de você fazer alguns reverbs avançados somando tipos de reverbs diferente mas isso eu vou trazer como complemento ao curso tá ok então barramento estéreo tá existe possibilidade de fazer até vários tipos de reverb simultâneos tá coisas bem mais avançadas para dance music e assim mas aqui como é a base eu vou trazer o básico depois vou trazer como módulo adicional algumas possibilidades de reverbs utilizados em conjunto tá tanto mono com estéreo junto tudo isso eu vou trazer como complemento legal então temos barramento de ok esse barramento de então o sinal vou tá passando ainda 100% para ele tá em vocal você nunca vai aplicar 100% você vai aplicar só uma percentual de de reverb perfeito eu vou exibir barramentos tá aí a gente vai ver esse barramento de agora né vamos lá dá uma olhada nele bom então temos aqui o barramento de e temos aqui o o a voz vamos lá só da checa uma checada legal enfim agora a voz tá sendo roteada passar ela passa pelo equalizador pelo compressor e vai para este barramento legal tá aqui ó e agora que vai fazer a gente vai inserir no barramento no bus tá o reverb então eu vou começar aqui pelo sonido reverb que a gente vem utilizando tá Vamos olhar um pouquinho para ele. Aqui. Aqui. A noite não tem fim. A noite me chama para a rua. A vida não para. Pego o meu carro e saio para te encontrar. Legal? Então, o primeiro item que a gente vai fazer. Primeiro item, essa música é 147. 147 BPM. Então, eu vou abrir a calculadora do Windows. E vou calcular o tempo de Decay Time. Que é o tempo mínimo para esse sinal entre um BPM e outro. Nao C, extinguir. Então, vocês se lembram. 60 mil milissegundos. Eu vou dividir isso pelo BPM. 147. A gente viu nos vídeos anteriores. Esse ponto. Legal? Então, vamos lá. 408 seria o Decay Time. Que seria 0.4. Então, isso daqui. O tempo de Decay Time seria 0.408 segundos. Ok? Então, eu vou usar o dobro disso. Então, eu vou deixar o Decay Time 0.8. Ok? A noite não tem fim. Já ressoando um pouco mais. Vou aumentando múltiplos disso. Então, eu estou usando múltiplos para pegar esse Decay Time. Deixe um ponto 2 aqui. E vamos aceitar o pré-delay. Lembra o cálculo do pré-delay que a gente fez nos outros vídeos? Eu vou pegar esse 408. Legal? Dividir por 4. Ok? 102. E dividir por 4 novamente. Temos 25.5. 26. 26. Subindo, eu vou multiplicar por 2. Vai dar 50. Então, eu vou jogar um pré-delay de 50 milissegundos. Legal? Para esse, o BPM é de 147. Vamos ver como fica. Isso a gente viu nos vídeos anteriores sobre o Reverb. A noite não tem fim. A noite me chama para a rua. A vida não para. Pego o meu carro. E saio para te encontrar. Aonde está você. A noite me chama para a rua. Deixa eu verificar a trilha principal. Tá. A noite não tem fim. A noite me chama para a rua. A vida não para. Pego o meu carro. Agora vamos ver. Então, eu deixei o Decay Time em 1.2. Tá. E vou colocar o pré-delay de 50 milissegundos. Vamos ver. A noite não tem fim. A noite me chama para a rua. A vida não para. Sim. Pego o meu carro. Com. E saio para te encontrar. Aonde está você. A noite me chama para a rua. A vida não para. Legal. Então, eu acho que o grande ponto. O maior ponto é. Primeiro. Reverb em vocal. Tá. Barramento. Nunca mande 100% do sinal. Mande 10, 20% do sinal. Dependendo do seu reverb. E aqui, basicamente, são os tempos de configuração. Legal. Como a gente viu bastante reverb. Eu vou trazer coisas novas nesse vídeo. Então, aqui, por exemplo. Eu vou mostrar um pouco dos presets que ele traz. Ele te traz algumas opções. Outra coisa que eu não comentei. Reverb de vocal. Você pode usar tanto o room. Room. Tá. Ok. Quanto o plate. Quanto o hall. O mais usado é o hall. Perfeito. Um dos mais usados é o vocal hall. Então, eu vou trazer alguns presets. Vou colocar isso femininos. O que ele faz? Ele aplica um high cut aqui em 11.000. Perfeito? Pre-delay 20. E decay time 1.5. Esse é um preset. Vamos só ver como fica. Hum. A gente não tem fim. Ah. Hum. Bem marcante, né? Vocais femininos. Aí você trabalha com mais nesse music. que é interessante. Vocal hall 1, tá? É um outro ambiência também. Ele jogou um decay time de 2 segundos, tá? Perfeito? Ah. E um pre-delay de 40 milissegundos. Vocal hall 1. Hum. A gente não tem fim. Ah. Hum. O que eu estou mostrando está super dimensionado, tá? Depois a gente vai acertar ainda o percentual do reverb, tá? Aqui tem um vocal hall 2. Hum. A gente não tem fim. Ah. Hum. A noite me chama pra rua. A vida não para. Está vendo? Ele está deixando ressoar bastante, tá? Eu vou deixar o hall 1. Que a gente viu. Tá? E vou... Aqui são ambientes, tá? Você vai ter, tipo assim, catedral, né? Tá vendo? Hall muito grande, né? Short and sweet. Salas menores, tá? Então, eu vou colocar só pra gente ver nesse vídeo. Eu vou colocar uma catedral só pra gente ver o som. O que ele fez diferente? O decay time grande, tá? 4.5, né? Demandando quase 5 segundos. O som ficar se propagando ainda, né? Pre-delay de 70 demora bastante pra começar o reverb, né? E um room size de 90, bem grande, né? Uma difusão grande. Olha só. A noite não tem fim. Ah. Hum. Ó. Continua, né? Você vê que continua reverberando bastante tempo. Tá? Então, eu vou deixar aqui só o vocal hall 1, tá? Ok? E vou acertar um pouco da quantidade de reverb. Vou colocar a voz e violão de novo, só pra gente ter uma referência, tá? Aqui é o violão. Vamos ver. Então, eu vou reduzir, ó. A quantidade de reverb, tá? Legal? O reverb, a ideia dele é da cola à música, tá? O violão tá um pouquinho alto, o volume ainda. Vou só baixar um pouquinho o violão. Mas a ideia dele é... Dá cola à música, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, já ficou uma dimensão legal essa quantidade, tá? Eu tenho aqui quanto, eu diminuí pra 17.8 decibéis. Aqui é percentual, tá? Aqui tá mandando. Então, eu tô reduzindo, né? Olha só. Sem reverb. Demais, reverb demais, ó. Pego o meu carro, e saio para te encontrar, aonde está você? Correm boatos, boates. Muito reverb, a voz vai sumir. A nossa cidade é uma constelação. A noite começou. Milhares de estrelas. Vai circular por mim. A noite não tem fim. Tá? Então, dimensionamento do reverb é importante, tá? Reverb demais, ou a voz começa a ficar sumindo demais, ela vai entrar demais na música. Ela vai sumir, ou dependendo do tipo de reverb, vai aparecer demais no ambiente, tá? Então, o ideal é que você trabalhe entre 10% a 30% de reverb, né? Conforme aí o tipo de reverb, você vai dimensionando o envio do buzz para esse reverb, tá? Isso é bastante importante. Eu vou mostrar agora também, eu vou colocar bastante ainda, só para a gente destacar bem, depois eu volto, tá? Vou mostrar outro tipo de reverb também nesse vídeo, tá? Que também tem alguns vocais legais. Esse do Cakewalk, todo DAW tem seu plugin de reverb, tá? Qualquer DAW que você estiver utilizando vai ter, tá? Então, se você estiver no Pro Tools, o Pro Tools tem o plugin de reverb dele. Se você estiver no Logic, vai ter. Se você estiver no Cubase, FL Studio, tudo, todos vão ter, tá? Daí você localiza o seu. Depois eu vou fazer módulos adicionais, né? Como tem curso de cada um dos DAWs no canal, depois eu vou colocando os módulos adicionais, né? Mostrando o reverb em cada um deles. No próprio curso eu já mostro, tá? Reverb. Então, vamos lá. Eu vou colocar um segundo reverb que vem com o pacote completo do Cakewalk. É gratuito, tá? Inclusive, esse reverb, que é o Biverb 2, que vem com o Cakewalk. Que é bem legal, que ele já traz vários presets, inclusive. Olha só. Então, a gente vai ter aqui o Hall, tá? Pra vocal, você pode tanto usar Hall como Room, como Plate, tá? Chamber. Tem vários... Dependendo de onde você posiciona a pessoa cantando, né? Você pode usar. O Hall, o vocal Hall é bastante utilizado, tá? Então, vamos ver. A gente vai ter um vocal a capela, olha só. O primeiro, né? Então, eu tô no Hall. A capela, que é um preset, então ele já vai trazer alguns parâmetros, tá? Default. Eu vou mostrar os defaults pra vocês, ó. Tá? Olha só. Tá? Dá pra ter uma ideia de quanto tá ressoando. A capela Vox é um deles, tá? A gente vai ter Catedral. O outro tá aqui, ó. Dá pra sentir, né? Ressoando, né? Daí a gente vai ter a Sala Vazia. Alguns, ó. Vocalista diz, vamos ver. Alguns tipos de reverb de vocais, tá? Medium Hall, né? Vocalista masculino. Olha só. Olha só. Um pouquinho mais seco também, tá? Aqui são alguns tipos de Hall que tem, tá? Também tem... Aqui vai ter pra guitarra. A gente mostrou no vídeo de guitarra, tá? Você pode usar pra caixas. The Rocking Hall, tá? Hall pra rock. Vamos ver. Bem seco, né? Aqui, tá? Então temos esses daqui. Mostrar um pouquinho de Plate, né? A gente vai ter alguns... Caixas, algum deles, tá? Acústico. Guitarras acústicas, tá? Arpejo. Vou mostrar um pouquinho dos Plate pra você. Tá? Plate seria mais pra guitarra, mas só pra... Ó, tem um male dance floor vocal, tá? Pra dance music. Outro, papadense, né? E room, né? Salas, ambientes, tá? A gente vai ter aqui... Female... Female, né? Pra mulher. Anti-clutter. Enfim. Bem seco, né? Bem pequena a sala. Você vê, ó. Male vocal room, tá? Z. Vamos ver esse daqui. Hum, hum. Salas menores. Então, dependendo da dimensão que você queira dar na sua sala, né? Você tem alguns voice over talent. Vamos ver esse daqui. Hum, hum. A gente não tem fim. Tá? Bem mais... Medes menores, né? Você tem aqui. E aqui tem alguns presets, inclusive, tá? É, beat, tá? Alguns... Deixa eu ver se tem algum de vocal legal pra trazer aqui, ó. Fog verb. Vamos ver isso daqui. Hum, hum. A gente não tem fim. Platinum vox. Hum, hum. A gente não tem fim. Tá? Então, algumas ideias aqui. Já mostrando um pouco desse... Outro, né? Desse outro reverb aqui que tem no Cakewalk. Legal? Então, é isso que eu queria trazer pra vocês. Sempre lembrando, né? De você setar o nível de reverb aí no seu vocal, né? Visando aí você ter a cola na sua mixagem, mais o vocal, tá? E acertando isso daqui. Legal? Dependendo do DAW, você vai ter até alguns presets que já vêm pra vocal. Que é interessante dar uma analisada também. É isso que eu queria trazer neste vídeo pra vocês. Legal, vimos aí reverb em vocais, tá? Muito importante, tá? O reverb em vocal, eu diria que é quase necessário em toda mix. O reverb que vai te dar mais a cola no vocal. Vai encaixar o vocal na sua música. O uso excessivo, o vocal vai perder um pouco de destaque. Ele vai colando, colando. Pode ficar baixo demais. O uso excessivo, né? Então, a falta... Com muito reverb, o vocal vai colar na sua faixa, tá? A falta dele, o vocal vai ficar muito fora da sua mixagem. Então, o bom uso, né? Do reverb é muito importante em vocais. Depois eu vou trazer algumas técnicas mais avançadas pra uso do reverb em vocal. Mas a base é essa que eu queria passar pra vocês. Sempre colocando em bus, né? E sempre regulando, nunca 100%, jogando pra ele, né? No dry, wet. Você vai regulando, né? Pra que você não exceda ali o bom... Se o seu ouvido tiver sua referência também, é muito importante em vocais. Tá? Então, muito obrigado. Se você que é novo, já se inscreve no canal. Ative o seu sininho. Deixe seu like, compartilha. Tem alguma dica, alguma coisa que você utiliza? Escreva nos comentários, tá? E não esquece de ativar o sininho e deixar like. Amanhã, no mesmo horário, a gente continua o curso completo de mixagem e masterização aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!